Bom, a minha relação com o celular, com a vida pública, com a exposição é muito recente, né? E confesso que eu não sei lidar direito com isso, muitas vezes tem dias que... Eu já falei pra você não falar comigo, eu disse pra você calar a sua boca e não falar que eu vivo antes que eu vi a porrada de você, cala a sua boca!